Fala pessoal beleza? Estamos aqui dando uma vagueada, uma voada aqui nessa estrada rural, aqui próximo a Baixa Verde, próximo a Lagoa Guapé, aí você vai ver onde estamos e por aqui vai ó, passar aqui entre essas árvores, vamos subir aqui para mostrar para vocês também mais em cima tá, eu estou arriscando um pouquinho mais aqui nessa situação, eu quero dar um panorama para vocês sobre onde estamos e também aquela visualizada um lugar muito legal tá, o que aqui é show demais, é muito legal esse ponto, eu estava aqui então nessa estrada que eu nem sei para onde que vai, não me diga, a verdade é essa, vou sentar na estrada aqui, não sei para aqui na verdade, mas já que viemos aqui vamos voltar agora, que o nosso assunto está mais ali, ah quer saber, nós viemos daqui vamos descer aqui, descer no meio dessas árvores, que eu quero chegar com vocês até um ponto específico aqui, opa passamos nós estamos rasgando aqui nesse ponto, nós estamos caçando problema né, aqui é a história de caçar problema, sabe quem caça problema acha também às vezes né, vamos passar aqui no meio dessas vegetações, que eu quero mostrar para vocês isso aqui ó, está aqui acima de nós, exatamente esse poste aqui eu acho que já faz parte não, isso é uma árvore, está meio escuro aqui também né, vamos chegar mais à frente aqui, eu quero mostrar para vocês que eles fizeram, tipo um passa-fauna né, só que com cabos, então a parte mais aérea, a parte mais alta, está vendo isso aqui, isso aí à frente pessoal, é a LMG 760, ó, fizeram aqui então uma travessia para animais, potencialmente deve ser visando até macaco né, talvez tem mais animais também que devo, possa utilizar dessa travessia sobre a LMG 760, olha que legal, fizeram aqui com um cabo de aço parece, em que isso aqui possibilita muito aí, evita muito acidente né, com os animais silvestres, aqui ó, tem placas aqui de preservação da natureza, e de um lado e do outro, eu vi em alguns pontos aqui da LMG 760, ó, fizeram bem fincado aqui o poste, está ali ancorado parece, ali para dentro, vamos dar uma olhada melhor, já que nós estamos aqui, vamos só dar uma esmiuçada melhor nessa situação, dessa situação aqui, dessa passagem, dessa travessia né, ó legal, muito bom, tem alguns pontos aqui, e também vi que noticiando o pessoal aqui da região, que já tem uns gatunos aí furtando essa, essa passagem aí, os cabos e tal, eu acho uma absurda né, isso é uma coisa terrível, vê muita placa dessa aqui também ó, sobre a Anta Brasileira, Tapiros Terrestres, área de travessia de animais silvestres, por que colocado estrategicamente nesse ponto e aqui perto tem mais? Eu vou levantar para você perceber por quê, onde tem água atrai animais né, olha aí, a lagoa Água Pé está logo aqui do lado, belíssima lagoa, então isso aqui atrai muito a questão dos animais, e o fluxo de veículo aqui, olha só, até considerável tá? Então, belíssima água Pé né, a lagoa Água Pé, estou enrolando aqui com as palavras, mas então você vê pessoal, que a conclusão das obras então da LMG 760, a pavimentação né, deveu-se muito aos recursos obtidos aí da ressancimento da Fundação Renova, da empresa Vale, devido àquele desastre ambiental ocorrido em Mariana, em 2015, vitimou muita gente, e foi o maior desastre ambiental da história do Brasil, então parte desse dinheiro veio para cá com monitoramento da Fundação Renova, então tendo o dinheiro, sendo né, tem um conselho para olhar a aplicação do dinheiro, e já com a licitação feita então, saiu essas obras importantes aqui para nós, aí tá aí mais a atenção aí, passagem de animais silvestres né, tem várias placas dessas aqui, pedindo, alertando, de à frente tem mais, alertando sobre a questão da velocidade, limite de velocidade, a questão também sobre, não só animais silvestres tá pessoal, tem também às vezes, bois aí, criação, cavalos, os equinos né, soltos na pista, de forma até irresponsável, a gente acha nessa, nessa rodovia estadual LMG 760, então quem trafegar aqui tem que ter muito cuidado, ela tá andando na explorada, nesse local alagado, com árvores no meio né, da Lagoa Aguapé, ela é belíssima tá, vamos levantar o drone aqui, para dar uma visão melhor sobre ela, e também, como essa, foi feita uma variante, da rodovia LMG 760, para desviar, e ela ficar imediatamente ao lado né, da, da Lagoa, ela foi feita para desviar então, para o lado, para cima, então chama variante, porque ela, ao traçar da estrada antes, passava mais ao lado, embaixo aqui ó, logo à frente ó, vou mostrar para vocês aqui ó, e, eu acho que é a questão até ambiental mesmo, foi feita então, essa, esse desvio aí, chamando de variante, ela passava aqui ó, do lado direito, eles deixaram aqui, eles chamam assim de lavar roda, deixam um asfalto ali, porque quem sai do barro lá, pelo menos solta parte da, da lama nessa, nesse, nesse pequeno trecho de asfalto, e aí fizeram mais à esquerda, tá vendo, tiraram o traçado da direita, fizeram mais à esquerda, então chama variante Aguapé, Aguapé é devido então, a essa lagoa, considere que ali à frente ó, tá, a comunidade, de, Baixa Verde, pertence a Dionísio, estamos no município de Dionísio aqui, certo, mas olha que imagem, já pediu like, não? Por favor, dê o like aí, faça a sua participação, deixe seus comentários, olha, esse giro legal, que nós vemos aqui agora ó, tem clube ali também ó, tem clube lá na lagoa, muito legal, pessoal, utiliza demais essa lagoa aqui, pescarias e, e tudo mais, você pode imaginar, né, relativo aí, a recreação, legal pessoal, que isso aqui abaixo, vai ser só um corte mesmo de árvore aqui, é porque tem uma fiação de elétrica, parece, eu ter feito uma poda aí para a questão dessa fiação. Então é isso aí, estamos aqui na LMG 760, não tem obras mais, graças a Deus, porque foram concluídas os 53 quilômetros, entre Cava Grande, pertence a Marliele, até o encontro com a MG 320, já chega lá, afindando 100 quilômetros, só chega lá na BR-262, depois desse encontro das duas, e a LMG termina lá, né, então já está pronta, as obras, estada boa, porém tem seus riscos, tem muita reta, tem muitas curvas fechadas, está aí então, a passagem de animais, silvestres, aqui nesse ponto. Muito obrigado pelo carinho da audiência, até o próximo vídeo, tchau! E aí